Reunidos em Lourdes para seu encontro anual, os bispos franceses admitiram nesta sexta-feira a responsabilidade institucional da Igreja nos abusos sexuais de menores e a dimensão sistêmica das agressões no país. A decisão segue uma das recomendações de um relatório demolidor, que calculou em mais de 216 mil o número de vítimas entre 1950 e 2020. O número pode chegar a 330 mil se forem considerados os trabalhadores de instituições religiosas. De acordo com a Conferência Episcopal, essa responsabilidade implica no dever de justiça e de reparação dos abusos que ocorreram em um contexto geral de funcionamento, mentalidade e práticas dentro da Igreja. O relatório da Comissão Independente sobre os Abusos Sexuais, elaborado a pedido do episcopado, afirmou também que houve entre 2.900 e 3.200 pedófilos, entre os 115 mil padres ou religiosos registrados durante essas sete décadas, e que 80% das vítimas foram meninos de 10 a 13 anos. A França seguiu os passos da Austrália, Irlanda, Estados Unidos e Alemanha, países que investigaram a dimensão do drama que abala a Igreja Católica há décadas. A revelação do relatório em outubro, após mais de dois anos de trabalho, abalou a França. O presidente da Conferência Episcopal, Eric de Moulin-Befort, pediu perdão às vítimas e até ao Papa Francisco expressou sua imensa dor e vergonha durante o alcance do escândalo. Mas a polêmica continuou após as declarações controversas do episcopado, que afirmou que o sigilo da confissão religiosa está acima da lei mesmo em caso de abuso contra menores. Outro tema sensível é como financiar as eventuais indenizações.